A participação das mulheres na vida política foi tema do NBR Entrevista que exibimos em janeiro. A ex-ministra Eleonora Menicucci, atual secretária de Políticas para as Mulheres, destacou a conquista de postos cada vez mais elevados no mercado de trabalho e ainda chama a atenção para a representatividade das mulheres na vida política. As mulheres têm avançado muito no trabalho, no mercado de trabalho. Na década de 70, nós mulheres entramos maciçamente para o mercado de trabalho, mas não aconteceu o inverso, que o homem passou a dividir as tarefas domésticas. Ou seja, nós vestimos calça comprida numa metáfora e fomos para o mundo público do mercado de trabalho. Os homens não vestiram saia e foram dividir conosco as atividades domésticas. É a chamada de visão sexual do trabalho. O NBR Entrevista vai ao ar às segundas, quartas e sextas, sempre às 17 horas, com reprise em horários alternativos na nossa programação. Você também pode acompanhar o programa na nossa página no YouTube. Fique aqui na NBR, a TV do Governo Federal.